Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Ninguém pode ser totalmente sozinho, nem todo mundo é um MJ Gonzaga de Sá, tá certo? E nem todo mundo pode sobreviver no meio disso. Eu sobrevivi porque o meu nome quer dizer sobrevivente, quer dizer, o nome é uma profecia. Então isso quer dizer, eu sou que não é daquelas plantas que você enterra na areia do deserto a 50 metros de profundidade e ela vai sobrevivendo ali, quietinha, lança um galinha de vez em quando, depois sonha de novo. Eu sobrevivi assim, tá certo? Eu sobrevivi porque a minha infância foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa que viesse dela. Pra mim era lucro. Eu quando leio aqueles versos do Casimiro de Abreu, ai que saudades que eu tenho da minha infância querida, eu morro de risada. Ainda bem que acabou aquela porcaria daquela infância, coisa horrorosa. E qualquer que tenha sido os problemas que eu enfrentei depois, comparado ao modo como eu comecei, nada parou de melhorar pra mim. Então eu sou um respeito atípico, tá certo? Eu já estava semi-morto, pra quem está semi-morto, tudo que vem depois é vantagem. Então dá pra aguentar essas situações. Por exemplo, o meu próprio isolamento intelectual. Eu comecei a perceber o isolamento intelectual depois de eu estar 20 anos dentro dele. Durante muito tempo. Eu lia meus livros, pensava, vivia no meu mundo, imaginava. Ao mesmo tempo fazia o meu trabalho em jornalística. Não me metia na vida de ninguém, não dava palpite sobre nada. E estava me divertindo, estava achando ótimo, eu leia aquelas coisas. E não tinha ninguém com quem conversar, mas como nunca tinha tido antes. Você não percebe que a coisa está fazendo falta. Estava fazendo falta objetivamente, mas subjetivamente não me afetava. Mas note bem, isso não é o caso da maioria. Então, em geral, as pessoas vão sentir esse isolamento. Eu, por exemplo, se me achavam esquisito ou estranho, eu realmente não ligava. Não por me achar superior, mas por real indiferença. Quer dizer, eu quando encontrava os livros, encontrei por exemplo o livro do outro, Maria Carpó. Depois, comecei a ler muito Ortega e Gasset, o William Marias. Eu estava tão maravilhado com aquilo, tão, 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 tão. Ainda quando apareciam esses camaradas no Brasil, eu ia lá conversar com eles. Se apareceu o William Marias, se conheceu o William Marias. Porque se me achassem esquisito por causa disso, a coisa não me dizia respeito. A opinião dos outros não me dizia respeito. Porque eu também não tinha nenhuma opinião a respeito deles. Não é certo? E também, se não gostassem muito de mim, eu não ficava sabendo disso. Eu não tinha notícia disso. Porque também eu casei muito cedo, tinha filhos, tinha aquelas crianças maravilhosas. Eu adorava as crianças. De certo modo, eu estava feliz no meu isolamento, na minha miséria social. Não imaginava jamais que um dia pudesse desempenhar um papel público importante. Eu achava que ia ficar sempre daquele jeito. E foi no instante que eu comecei, vamos dizer, a desempenhar um papel público. Eu comecei a ensinar, comecei a falar, etc. Aí é que eu percebi como a minha vida tinha sido anormal. Peraí, mas uma solidão dessa não existe. O Bruno Torentino, quando me conheceu, ele saiu do Brasil com 18 anos, viveu 30 anos na Inglaterra. Todos os amigos dele eram pessoas altamente intelectualizadas. Conviveu com o meio mais fértil intelectualmente que existia no mundo. Ele ia se perguntar para mim, como é possível? Como é que você fez isso? Eu disse, eu não sei. Não tenho a menor ideia. Eu nunca tive outra vida. E agora, comparando com a sua, eu vejo que você estava lá comendo caviar e eu estava aqui rolendo pedra. Mas, se você não tivesse me avisado, eu não teria percebido. Então, quer dizer, eu sobrevivi a isso, mas não posso dizer que me fez bem. Não posso, de maneira alguma, dizer que foi bom. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, claro que faria, mas agora eu faria reclamando. Só não reclamei. Do mesmo jeito que quando eu era criança, eu não reclamava de estar doente, porque eu nunca tinha estado saudável. Então, mais ou menos, na minha ingenuidade, eu achava que todo mundo passava por aquilo. Eu ficava lá com febre o dia inteiro, dor no corpo, não poder respirar. A vida é assim. Nunca me lembrei de pensar, como seria se não fosse assim? Porque eu não tinha experiência anterior. Então, toda a minha vida foi muito anormal nesse sentido. E eu vejo que, de certo modo, é bom, porque eu sobrevivi de alguma maneira. E graças a eu ter sobrevido, eu posso estar transmitindo essas coisas para vocês, que eu aprendi com uma outra geração. Nem tudo, claro. Mas, a pergunta que o Rafael coloca é o seguinte, como você vai sobreviver afetivamente nesse meio? Eu digo, olha, se você casar e tiver um monte de filho, que nem eu tive, um monte de filho, um monte de cachorro, então, de certo modo, a vida afetiva está preenchida. Mas, te digo, os meus parentes, sobretudo os parentes da minha mulher, me achavam o cara mais esquisito do mundo. Mas, como eu não estava interessado na amizade deles, nem na amizade, nem na inimizade, para mim é indiferente, porque meus filhos gostam de mim, meu cachorro gosta de mim, eu digo, tá bom, entendeu? Se as suas ambições forem tão modestas, se as suas ambições afetivas forem tão modestas quanto a mim, sem contar que antes de eu casar, eu tinha um monte de namorados, eu trocava de namorada toda semana, tinha um monte de empregadinhas domésticas que gostavam de mim, então, para isso, para mim, isso era mais riqueza do que eu tinha esperado. Mas, daí, a pessoa vai dizer, não, mas você é um tipo diferente, você é uma espécie de tatu-bolas, você vive em Bar da Terra, entendeu? Eu digo, é verdade, mas... E as pessoas que vão dizer que esperam algo dos seus amigos, esperam algo do seu amigo, ou como é que dos seus familiares, eu digo, olha, eu vou te dar um conselho, desista. Você não vai conseguir nada. Por quê? Nós sempre precisamos lembrar aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino. A amizade consiste em idem vele, idem nole. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você só pode ser amigo de quem ama aquilo que você ama. Se aquilo que você ama, que é mais precioso para você, que é mais elevado para você, para os outros não é nada, é uma coisa desprezível, você não pode ser amigo deles. Você pode ser bom para eles. Bom como a gente deve ser bom para todo mundo. É a regra do Goethe. O homem deve ser digno, prestativo e bom. Seja digno, prestativo e bom para todas as pessoas. Quer te compreendam, quer não te compreendam. Está certo? Mas não as considere suas amigas e nada espere delas. Agora, considere-se afortunado, porque aqui nós acabamos de criar um meio social para você. Através deste curso, nós aqui juntamos mil pessoas, mais de mil. Eu digo, aqui estão os seus amigos, entre as pessoas que querem a mesma coisa. É entre as pessoas que têm os mesmos objetivos de vida que você deve criar. Quer dizer, relações afetivas, amizade, namoro, amor, tudo, tudo, tudo. Aí, está certo? Esta ilusão de que você pode ser amigo de todo mundo, não. Você pode ser bom para todo mundo. Mas, de um amigo sempre você espera alguma coisa. De um amigo, de uma esposa, você espera algo. Está certo? Dos estranhos você não pode esperar nada. Às vezes vem. Às vezes vem dos lugares mais inesperados. Mas foi porque Deus quis. Agora, se você esperar que eles o compreendam, no mais mínimo que seja, você vai perder seu tempo. O que nós podemos fazer ao longo deste curso, que eu pretendo treinar vocês para fazer, é que para que vocês mais tarde exerçam uma ação educativa sobre a sociedade de modo geral. Mas vocês só poderão fazer isso, só estarão firmes para fazer quando vocês não precisarem mais desta sociedade. Porque a ação educativa sobre a sociedade consiste, está certo, em dar o melhor que você tem. E, em troca, você receber cuspida, pedrada, xingamento, etc, etc. Se você não é capaz de fazer isso e permanecer indiferente e paga o colosso, não entre. Então, aí o meu falecido, professor de arte marcial, Michel Weber, que dizia, antes de aprender a bater, você precisa aprender a apanhar. Enquanto as pancadas estão doendo, você não está pronto para começar a bater. Então você precisa adquirir uma certa casca, uma distância, uma indiferença, e um senso da sua superioridade, você precisa ter isto. Esse senso da sua superioridade não é para você se envaidecer, ao contrário. É para te imbuir de um senso de dever. Você tem certas obrigações porque você tem certas qualidades. E, justamente porque você tem certas qualidades, é que você não deve ligar para a opinião das pessoas que não têm. Ora, isso aqui é uma coisa mais improdutiva, mais inviável, do que você esperar uma resposta afetuosa de pessoas que não têm as condições de te compreender. Ora, você amar quem está acima de você, não se olhar para cima e ver que tem algo superior, você tem o amor pelo superior, está certo? É o caminho da santidade. Esse amor que nós temos a Deus é assim. Deus precisa de nós? Não, não precisa. Você pode ajudá-lo? Não. Você não tem nada para dar para ele. Está certo? E ainda assim você o ama. Isso é muito difícil. É mais fácil você amar o pequeno, o mais fraco. Está certo? Por quê? Porque você se sente superior aí na hora que você o ajuda. Está certo? Então, o que você deve fazer, assim, ao longo desse curso, eu espero que vocês aprendam isso, vocês têm que olhar a sociedade humana como se ela fosse um bando de meninos da FEBEM. São pessoas burras, incultas, incompreensivas, sem experiência da vida, não sabem nada, e ao mesmo tempo são arrogantes, brutais, violentas, está certo? E vão querer dar palpita na sua vida. É para ter amor para as pessoas? Sim. Mas não o amor que espera recompensa. É o amor que um educador tem sobre os seus alunos. Não alunos como esse aqui. Não alunos de nível universitário. Alunos de pré-primário. Está certo? Mas não são alunos normais. São meninos da FEBEM mesmo. Você vai ter que dar muito para eles. E você não vai receber nada em troca. Nada, nada, nada. Ou se receber, vai receber o pior que tem. Está certo? Então, é esta a mentalidade que você tem que ter. Agora, se você mesmo reconhece que tem uma expectativa afetiva, então você vai se dar mal. O que você fizer, por exemplo, pela sociedade brasileira, a sociedade não vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Da maneira que ele achar. Está certo? Mas não há outra recompensa. Então, você só pode realmente ajudar aqueles dos quais você não precisa.